Nosso amor que eu não esqueço E que teve o seu começo Numa festa de São João Morre hoje sem fogo verde Sem retrato e sem mente Sem luar Sem violão Perto de você me calo Tudo penso e nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero teu beijo Mas meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa me ligar Pedir que você lhe diga Se você me quer ou não Diga Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação E as pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que o meu lar é um monte que eu Eu arruinei a tua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou Pra mim Me 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 Obrigado.